E aí galera do canal, bom dia! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí como você está importando essa luminária e está aí na sua residência montando uma lâmpada solar que vai fazer o que? Você vai conseguir economizar uma boa grana e não vai ter que pagar nem um centavo de energia para as empresas. É isso mesmo pessoal, vamos precisar só fazer algumas adaptações para que ela funcione da forma correta. Aqui ó, você já pode ver aqui, vou fazer a compra dessa lâmpada bem fácil escolho China, escolho a cor que eu quero e clico aqui em comprar Vamos lá pessoal, comprar Pessoal costuma fazer os pedidos sempre por boleto, tá? Você pode pedir por cartão, eu compro o cartão, mas eu costumo mais comprar pelo boleto Aqui você pode colocar o código de segurança do seu cartão e já vai confirmar a compra Mas no caso dessa lâmpada eu vou fazer por boleto Certo pessoal? Então vamos fazer o seguinte Você vai escolher aqui a opção boleto E aqui você coloca o seu CPF, confirma e já vai gerar o boletinho aqui pessoal Você clica em fazer pedido, já vai gerar aqui o seu boletinho Você vai na lotérica, você vai no banco, em qualquer canto, no aplicativo, no mercado pago Coloca esse código aqui de barra, você já vai pagar em dois dias O AliExpress já vai identificar o seu pagamento e já vai estar enviando para você esse produtinho massa Então pessoal, vamos em frente que agora eu vou explicar como que é o método Para você ter essa lâmpada solar dentro da sua casa Olá galera do canal, hoje o vídeo vai ser bem legal Vou estar ensinando aí como você colocar uma lâmpada solar Aí no corredor da sua casa, dentro da sua casa Sem precisar ter aquele sistema todinho de energia solar Vou ensinar para vocês aqui a sacada que eu tive Vamos lá Esse produtinho aqui pessoal eu importei na China Vou deixar o link dele aí na descrição se você quiser importar Se não me engano foi R$80,00, eu fiz R$100,00 Tá pessoal, vou aqui ó Tá, não fiz, já fiz um unboxing aí anteriormente aí no canal E hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu vou fazer Para ter uma lâmpada solar sem ter um sistema solar Com baixo custo, bem barato aí dentro da minha casa Então vamos lá pessoal, a gente vai precisar ter umas técnicas aqui ó Esse braço aqui ó, não vou usar Manual O que eu vou usar é somente essa lâmpada aqui ó E qual é a ideia pessoal? Como eu vou deixar ela dentro de casa Eu vou precisar colocar essa placa aqui externa Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover aqui ó A gente vai remover Essa dica aí é massa pessoal Eu fiz lá no sítio e deu muito certo Coloquei até uma tomada Tá, quando faltava energia Meu pai ia lá e ligava ela Deixava carregando né E quando ele precisava usar à noite né Deixar ela com sensor ligado Porque ela tem três moldes Com sensor ligado direto Aí você pode botar até uma tomadinha nela né Se você quiser Então pessoal, vamos lá para vocês entenderem a minha ideia aqui Como é bem legal e bem útil A gente vai remover aqui ó Essa placa né Então Aqui ó Aqui o sisteminha dela todinho ó Vocês podem ver ó Aqui tem a barra de LEDs Tem mais dois LEDs aqui na lateral Que eu vou estar removendo esses dois LEDs aqui Que só serve para Nem sei se eu vou remover Que só serve para gastar energia Eu posso só desabilitar Aqui a bateria E aqui a placa solar Que manda energia para carregar a bateria Então eu vou estar aqui ó pessoal Aqui ó Vou utilizar um ferro de solda Para estar soltando aqui ó A placa aqui ó Você pode vir também ó E só cortar aqui ó Quem não tem aí o ferro de solda Eu vou fazer aqui Já pensando em quem não tem o ferro de solda Que nem todo mundo vai ter Então vamos cortar aqui ó É até bom que a gente vai saber Qual é a posição dos fios Tá Essa placa aqui ó O que a gente vai fazer A gente vai Agora que ela está solta A gente vai fazer o seguinte pessoal A gente vai colocar ela Lá no telhado da casa Ela está captando o sol E está mandando para cá Para dentro de casa Então faz o seguinte Vamos desencapar aqui Você vai precisar comprar aí O tanto de fio aí Que vai ser necessário Para levar do forro Do telhado da sua casa Até a central né Aqui a placa Como que a gente vai fazer Eu vou estar mostrando para vocês aí O passo a passo O que eu vou estar fazendo aqui Para vocês entenderem a minha ideia Como eu já sei que essa luz aqui Ela tem um sensor Eu posso habilitar ela aqui Pessoal Como que eu vou usar Ela tem três opções Ligada direto Meia luz E quando passa alguém Ela liga toda Ou desligada Quando passa alguém Acende Eu vou deixar ela No modo desligado Quando passar alguém Ela acender Porque eu vou colocar ela No corredor Para não ter que ficar A luz da casa ligada Durante a noite Quando você quer ir no banheiro Você já deixa ela Ou na meia luz Ou para quando passar alguém Ela ligar Porque vai durar bastante A bateria dela Também pessoal Aqui você pode estar adicionando Outras baterias Você pode adicionar Mais umas duas dessas Que aí vai dar uma carga melhor ainda Então vamos lá pessoal Agora eu vou explicar Para vocês como que eu vou fazer Então galera É aqui Nesse corredor aqui Que fica a cozinha Banheiro Meu quarto E aqui a parte da sala Então eu vou colocar aqui Nesse corredor Que não tem nada E a noite Toda vez que a gente vai Para o banheiro A gente tem que deixar A luz do banheiro Acesa direto Ou de alguma parte aqui Então eu vou colocar ela Aqui nesse meio Aqui ó E aí com o sensor Toda vez que a gente passar Aqui ela acende E não vai estar precisando Estar deixando a luz do banheiro aceso A luz da cozinha E eu vou economizar Aí uma boa grana Com energia Então vamos lá pessoal Vamos fazer aqui E vocês vão Sacando a ideia A ideia minha aqui ó É colocar ela bem aqui Bem aqui no central mesmo Aqui Estratégia Que é para Para estar iluminando aqui o corredor Bem aqui assim ó Certo pessoal Vou deixar ela bem aqui no meio mesmo Então vamos lá Eu vou precisar agora E furar aqui ó Para colocar a basezinha dela aqui Para mim está Fixando ela no forro Então vamos lá pessoal Você vai pegar aí o Martelo e um preguinho Faz dois furos Você marca né Aqui os dois buraquinhos Você farra os dois furinhos Aí você fixa Você farra o furinho com o preguinho Depois coloca os parafusinhos Que vem nela Você fixa ela aqui E depois você fixa a lâmpada aqui Vamos lá Eu vou fazer Já já volto Tá pessoal Depois que eu fixar Então pessoal Olha aí ó Acabei de fixar aqui a base O que vai acontecer A gente vai passar Vamos fazer um furinho aqui Para passar os dois fiozinhos Da 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 luminária Olha lá Como é que vai ficar Aqui da luminária Lá para o forro Vai ficar assim ó A gente formou um furinho aí Para esse fio passar para cima E de lá A gente levar Para a placa né Que a gente vai colocar lá no telhado Então pessoal Até aí Tudo entendido né Qualquer dúvida Vocês vão perguntando aí Aí pessoal Comprei o fio Ó Agora eu vou estar emendando aqui Porque é para estar passando Lá para o forro Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom Vamos lá 참 Vamos lá Vamos lá Eingle Só faz aí com calma, tá? Vai dar certinho. Então, agora você tira o tanto de fio que vai ser preciso até a placa lá no telhado, tá, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Então, pessoal, o fio, ó, vamos passar, ó, fio um buraquinho aqui, ó, vamos passar ele pro forno, tá? Você vai passar todinho lá pro forno, ou pra onde é que vai a placa, né, eu não sei como é que você vai fazer aí, mas a ideia é que esse fio aqui, ó, que a gente tá indo, eu tô colocando aqui, esse fio vai servir pra eu emendar lá na placa que vai ficar no telhado, tá, pessoal? Então, vamos lá, eu vou enfiar aqui, vou colocando aqui, já já eu volto. A lâmpada, ó, aí, esse movimento, ela fica só naquela lá, eu coloquei, ó, aí quando a gente chega, ó, acende, aí o corredor vai ficar todo iluminado. Então, agora, pessoal, tá instalado, agora vamos fazer a parte lá de cima da placa. Vamos colocar a placa na posição que pega sol na maior parte do dia. Aí, pessoal, ali, ó, coloquei a plaquinha, prendi ela com aquela fita pra... pra goteira, né, fixei ela lá, o fiozinho, passei por dentro, e aí eu coloquei ela aí, ó, pra captar o rio sol durante o dia. Certo, pessoal? E agora ela tá já carregando a bateria lá na lâmpada. Você pode tá fazendo assim também, ou da maneira que você quiser. Se você conseguir prender ela de outra forma, melhor ainda. Olha lá, pessoal, após já fazer a instalação lá, né, ligar lá em cima, vocês podem ver, pessoal, que ela apagou, né, ela tava acendendo. Por que que ela apagou? Ela apagou porque agora ela entende que é de dia, né, e apaga a luz, apaga pra ficar carregando. Então, à noite, quando escurecer, aí ela vai funcionar. Certo, pessoal? Então, essa foi a dica, pessoal, aí, pra você que não tá com grana aí pra... pra tá comprando um sistema solar aí, né, de placa, de controlador, baterias e tal. Eu creio que isso aqui seja bem útil pra você. Se você quiser aumentar a capacidade, basta adicionar mais umas duas baterias dessa aí, de 3.7, que vai carregar durante o dia e, cara, isso aí dura a noite inteira. A noite inteira, pode ter certeza. Nessa opção aí de acender só com o movimento, ela dura a noite inteira. Então, aí o que que você pode fazer? Você pode tá botando uma em cada cômodo da casa, né? Você pode colocar uma na sala, colocar uma na cozinha, colocar uma onde você quiser. E aí você vai ter uma economia de energia aí durante a noite, né? Vou deixar o link dessas lâmpadas aí e de muitas outras que eu já utilizo aqui na minha casa e lá no sítio, na descrição do vídeo. Você pode tá importando. Chega direitinho, preci um bom. Um abraço a todos e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E qualquer dúvida, só mandar uma pergunta aí no campo de perguntas. E outra, pessoal. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar seu like, que isso vai ajudar o canal a crescer e já tá chegando em mais pessoas aí pra tá ajudando muitas e muitas pessoas aí que, às vezes, moram até num local que não tem energia. Isso aí vai ajudar bastante. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.